Em 1997, o Instituto de Previdência dos Congressistas foi extinto e, desde então, o Plano de Seguridade Social dos parlamentares prevê contribuições, benefícios proporcionais e a idade mínima para a aposentadoria. As regras atuais ainda conferem benefícios especiais aos senadores e deputados. O projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, altera o regime, inserindo os congressistas no Regime Geral de Previdência Social, operado pelo INSS. O projeto também está sendo analisado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais. Se for aprovado, as novas regras passam a valer imediatamente. O projeto que institui o estatuto dos animais também deverá ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto prevê que ninguém deverá, por razões não justificáveis, causar dor, sofrimento ou lesão moral aos animais.